As mulheres não precisam cobrar nada, e quando eu falo isso pra elas, eu escuto isso aqui. Ah tá, quando é que você começou a passar pano pra macho? E eu pergunto de volta pra elas, e qual foi a vez que você cobrou e teve sucesso? E daí você, já em corpo de dor, né? Tá, então diz aí, como é que faz? Ao invés de pedir o que você quer, diga como é que você se sente. Por exemplo, a falta de atenção, né? Ao invés de você já começar pedindo atenção através de acusações, Eu queria ser esses seus amigos aí, pra ter a quantidade de atenção que você tem. Ou então esse celular, nossa senhora, você ia viver grudado em mim. Todo mundo tem tudo de você, menos eu. Agora vamos lá, essa parte é difícil. Vamos lá. Olha, eu amo a sua voz, eu amo os seus conselhos, o jeito que você fala comigo. Isso me faz me sentir segura, amada, e eu tô sentindo falta disso. Nesse momento, seu corpo de dor já está falando o seguinte pra você. Ah tá, além de expor os meus sentimentos, né? Eu tenho que começar elogiando bonito. Acredite, duas coisas, você vai sair ganhando, porque é bom falar o que a gente sente. Segunda, acredite, homem maduro fica, se sente bem quando você confia, né? Pra ele, os seus sentimentos, isso faz com que você mostre pra ele respeito e ele vai honrar isso. Lembrando, homem maduro que sabe preservar a sua paz. Porque no fim, tudo que todo mundo quer é paz e amor. Agora, né, só mulheres maduras aprenderam que...